Oi Arias tudo bem com você Arias como você está essa sua energia da semana para amor tá bom vamos ver aí você vai estar vibrando desejando Senhor e emana no universo e vamos com a energia dos casados casados casadinhos não é sabe aquela energia que de desconfiança não é de com quem será que o mozão ali está anda né com quem como não está ali falando o que que o mozão está fazendo ali na internet essas energias de de medo medo do que o parceiro ali está fazendo não é eu com quem o parceiro está ali se comunicando esse medo que Ares eu vejo ficando para trás sim eu não sei o que você fez sim é eu vejo aqui uma boa energia para você tudo isso que deixava na dúvida não é ali sobre o seu parceiro será que essa pessoa é uma está comigo porque gosta de mim ou apenas está me usando né e tudo isso aqui é ficando para trás ou seja os seus caminhos ali dentro da vida amorosa se abrindo e tudo assim de uma forma maravilhosamente bem e o que estava ali né empacado e não saía do lugar e o casal ali tinha um certo tipo de impedimento né que os dois pudesse sentar conversar dialogar sentar conversar e planejar o futuro toda essa energia sendo varrida aí da sua vida da vida do casal né e por quê porque Deus né o universo vem aí trazendo bem são sim ali para o casal sim vem aqui iluminando a vida de vocês sim e se você estava aí passando por um aperto principalmente aperto financeiro também eu vejo chegada sexo a leitura é voltada somente para amor mas se veio aqui eu lá não é assim se você tá ali passando por um certo a dificuldade financeira tem aqui né trazendo ali para você a solução sim seja lá como for o que for você resolvendo essa pendenda nessa pendência e financeira e isso deixando ali o casal mais aliviados né porque realmente é muito difícil né para quem tá ali passando por dificuldade com o processo financeira a gente fica preocupado sim né como é que eu vou fazer para pagar tal conta não é e tem prazo então realmente traz ali preocupação sim não só para um para o casal vocês estão bem sintetizados um com o outro vejo muito amor muita felicidade aqui companheirismo muita muita conversa e os dois estão ali compensamento junto único somente ali em benefício do lar né do casal sim é apenas tenha um pouco de cuidado para porque vocês vão estar ali brilhando muito casal tá vai estar brilhando muito vão estar bem feliz bem alegre é felizes e pode parecer um ruim uma aí só para querer atrapalhar então é tenha cuidado não deixa que terceiros e se infiltrem no seu relação né para que não haja desentendimento entre o casal a energia está maravilhosa para o casal tá apenas cuidado cautela aqui com a energia dessa pessoa que negativa que está querendo entrar mas aí isso não vai permitir não é não vai aqui não tem vez aqui não tem espaço para você não é áreas bom maravilhosa energia aqui dos casais agora vamos para quem estiver aí namorando os que estão aí namorando também veio com uma energia maravilhosa tá eu vejo muito amor muita paixão aqui muito comprometimento comprometimento entre o novo casal um planejando o futuro vocês quer dar um novo passo seja ali para o casamento seja para o noivado mas é sinceramente talvez você já esteja grávida aí não sabe não é áreas bora fazer assim aí um exame porque a energia que está bem propício assim para aí ó tá vindo aí um baby né sim a muito boa a energia do casal lindo um bora lá então para energia quem está aí sozinho sozinha né solteira aí solteira mas não por tempo muito tempo não é áreas um porque vejo aqui uma proposta para você e nos próximos dias sim se bem que você tá bem sozinha não te faz falta nada nem ninguém você se alto se completa sozinha eu vejo aqui só que vai aparecer sim eu sei que já não apareceu aí na sua vida uma pessoa praticamente igual a você sim igual os mesmos gostos mesmo pensamento tudo o mesmo tipo de conversa vocês vão se dar bem em tudo e essa pessoa vai ficar aí gamada mas muito gamada em você e pode vir aí sim pedir um pedido oficial ainda que eu vejo aqui tá um pedido de namoro um pedido de vamos conhecer melhor algo assim bora lá então aceitar e se se permita né conhecer aí essa pessoa então quem sabe não dá namoro ou dá casamento hein mas aqui eu vejo bem é pessoas maduras tá não vejo o casalzinho assim de novo não tá é pessoas bem maduras que pode estar aí sim recebendo né um pedido oficial aí de namoro boa energia também gostei bora lá então para a energia aqui de reconciliação ares que está aí querendo uma reconciliação não vejo que tá reconciliação não te causou muita dor né e ainda está essa dor está ali ainda né ainda te machuca muito você ainda pensa nessa pessoa pensa nessa situação em tudo que aconteceu ali na verdade tá muito machucada essa relação não vejo volta não vejo futuro não porque não foi só palavras né que foram ditas aqui que levou a esse machucado aqui por dentro não é sim houve outras coisas além da só palavras né faladas palavras que machucam mas é pode ter havido aqui também além disso né agressão física e assim por diante então é é não vejo volta e pelo menos para esses próximos dias aí não tem volta tá e você está bem também sozinha tá planejando aí seu futuro futuro só só sem ninguém aí nos seus pensamentos pelo menos por enquanto é o que eu vejo bom esta é a sua leitura voltada somente para morares espero que você tenha gostado gratidão então e aí Vamos lá.